Apaixonados por orquídeas assim como eu, Piedadina, bom dia! Oi, bom dia, Pô! O que a gente vai fazer aqui hoje? Visitar a orquídea da nossa amiga Alda. Ah, Alda, daqui a pouco a gente vai falar com ela que ela tá ali no fogão fazendo uma galinha pra gente comer. Apaixonados por orquídeas assim como eu, bom dia! E a gente tá aqui, ó, no sol mesmo. É isso mesmo, embaixo do sol. Hoje é domingo, tá gostoso o dia de praia, mas a gente não vai pra praia, não. Por que que eu tô posicionada aqui? Nós estamos na entrada, eu disse que a gente ia mostrar o orquídea da uma amiga. Vamos sim. Eu tô aqui em Alagoas, nesse lugar lindo e ensolarado, pra dar dica de cultivo. Hoje eu não vou dar dica de cultivo, a gente vai mostrar só o jardim mesmo, entendeu? Mas se você não for daqui de Alagoas, você fica aí. Você não sai, não, porque... O que é isso? É sua, essa. O que é isso? É uma planta que parece com a flor do deserto. E parece com rosa do deserto. Ela tem quase o vegetal, mas a gente vai identificar. Coisa linda. Planta lá pra mim. Se você não for daqui do Nordeste, você continua aqui, porque tem sempre uma dica ou outra de cultivo. Vai caber direitinho no seu jardim. Por que é que eu estou posicionada aqui? Porque aqui é a entrada mesmo, nós vamos ver o jardim dela. Temos aqui esse lado, nós vamos já pra lá. E a gente vai vir primeiro pra aqui, pra esse local lindíssimo. Eu não sei... É tanta planta que eu não sei nem por onde começar. Mas vamos lá. Aqui é a casa. Tem dois corredores, um do lado e um do outro. E tem uma área lá atrás. A gente vai ver primeiro essa frentezinha aqui, pra depois a gente ir lá pra os fundos. Pro corredor e depois ir pra os fundos. Gente, é muita planta. É muito lindo. Adriano, não tem sombrite? Não tem sombrite. Gente, o que é que acontece? A planta acostuma. Ela sofre um pouquinho, mas ela acostuma, entendeu? Aí agora, nós estávamos conversando, a gente vai trazer um sombrite de 50%. Já que a planta está acostumada com essa luminosidade, essa quantidade de luminosidade. A gente vai trazer um de 50% mesmo, pra dar só uma, sabe? Uma melhorada nisso daqui. Aqui no centro da área, ela colocou essa coleção de rosa do deserto. Olha só que coisa... Aqui tem só rosa do deserto. Aqui atrás de mim tem um rabo de macaco. Que é a paixão de todo mundo. Todo mundo gosta dessa planta. Então vamos lá. Então aqui, ó. Tudo isso aqui é vanda. A céu pleno. Tudo isso aqui. E a rosa do deserto aqui, ó. Vocês lembram aquela rosa do deserto minha que está florida? Veio daqui, veio daqui, ó. Ela me deu de presente. Dona Alba, a gente vai falar já com ela. Ela está um pouquinho ocupada. Aí aqui vem o vandário dela. Ó, céu pleno. Aí a gente vem aqui, é um corredor. Esse espaço aqui. Dez metros, mais ou menos. Isso aqui é só vanda. Deve ter umas 150 vanda aqui. Vamos entrar no corredor. Então, só para que vocês entendam. Ali é o portão de entrada. E dali já começa o vandário. Esse muro aqui. Tudo isso aqui é vanda. 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 Ela é louca por vandas. Mas não foi daqui que saiu a minha, não. As minhas. Gente do céu. Eu tenho que tomar o maior cuidado. Vamos lá, vamos lá. Olha para isso. Também não tem sombrite. Mas eu fiquei de trazer para ela. Eu vou trazer um sombrite 50%. Porque, assim, mesmo adaptada, ela fica assim. Com esse aspecto enrugadinho, como vocês estão vendo. Queima um pouco aqui, ó. Como vocês estão... Ó, está um pouco enrugada. Elas ficam, entendeu? Mas sofrem um pouquinho. Então, a gente até prometeu. Eu não fui piedado para trazer um sombrite, né? Para cá. É. Nós vamos trazer porque merece. Então, dali do início até aqui, tem um total de o quê? 150 vandas. É muita planta mesmo. Muita planta. E ela... Olha que coisa linda. Ai, que linda. Amarela. Essa amarela. Tem mais linda atrás? Tem. Essa amarela. Olha para aqui. Que coisa lindíssima. Vamos lá. Tem mais. Olha outra ali, ó. Oi, gente. Oi, gente. Pessoal, Miguel, filho da Piedade. Vocês já conhecem, né? Tem essa coisinha linda aqui também. Rosinha. Muito bonitinha. Temos muito tempo de vídeo. Então, aqui, dá um total de, eu acho que mais ou menos 150 vandas. Um dia eu ainda venho aqui para contar. Piedade ficou de ir fazer isso para mim, para a gente ficar com inveja. Conta as plantas da dona Alda, as vandas, e fala para a gente ficar morrendo de inveja. Tem mais alguma? Não. Não. Então, chegamos até o... Tem com o carro, assim, que vai abrir ainda aqui. Ah, é. Sim. Que vai abrir. Então, só para que vocês tenham uma ideia, esse corredor inteiro aqui, isso aqui, tudo isso aqui é vandas. É vandas. Deixa eu passar assim para que vocês vejam mesmo. Agora. Pronto. Ó, isso é um corredor de vandas. Só... Olha lá, mais uma vez, essa imagem linda. É o rio. É o rio. Vamos lá. Ai, meu Deus. Aí a gente vai... Eita, ela já gritou ali. Ai, meu Deus, eu estou mal vestida. Foi? Foi. Não tem problema. Todo mundo é de casa. Então, a gente saiu do corredor das vandas e voltamos para as rosas do deserto. Eu estava falando aqui para o pessoal que foi daqui que saiu a minha rosa do deserto. Foi daqui. Foi daqui. Gente, olha para isso. Que coisa linda. Eu vou roubar essa planta para mim. Essa vermelha. Eu vou roubar no bolso. Cabe no bolso. Cabe no bolso. Tem um metro de altura. Essa é a maior que tem, eu acho. Então, a gente vai... Sim, aí saímos do corredor da vanda. Eu vou deixar eu virar assim para que vocês vejam. Aqui é o portão que está na minha frente. A gente veio aqui para o lado direito onde fica o vandário. E agora aqui começa o outro corredor. Mas antes, bora dar uma olhadazinha aqui que tem umas mocinhas lindas. Olha para isso. Coisa lindíssima. Meu Deus do céu, que cheiro. E essa daqui é a novidade dela. Tu achou alguma coisa aí, foi? O manacá. Belíssimo. Ai, deixa eu ver. Vai, a gente volta já aqui. Gente, tem 30 minutos. Agora que tem 6 minutos de vídeo, a gente vai... Tem muita coisa que está acontecendo. Estou perfeito com água, Adriano. Como é o nome dessa planta? Manacá. Não, é o manacá da serra. Esse é o manacá da gente aqui, do Nordeste. Olha o cheiro dele. Deixa eu ver. Que maravilha. Meu Deus do céu. É o manacá. Para um jardim. Ah, tá. Vamos voltar para lá. É planta demais, gente. É planta. É, eu acho... Piedade, ela tem mais do que? Eu tenho, né? Não, você tem mais. Eu tenho mais. É porque eu tenho umas 2.500 plantas. Eu falo, geralmente, eu falo em 2.000, mas eu tenho mais. Eu tenho muito mais, entendeu? É porque o dela está meio espalhado, assim, e dá a impressão de ser muito. Mas eu tenho muito mais. Olha, que coisa lindíssima essa daqui. Mas, também, eu tenho muito espaço, tá, gente? Eu tenho muito espaço. Essa daqui é a novidade. Coisa linda da exposição. Aquela é a valquiriana, tipo. E ela tem uma forma boa. Não, não tem uma forma boa. É uma valquirianazinha. Mas o posicionamento do labelo dela é favorável. Ela está bem posicionada. As sépalas aqui não estão, ó. Não está muito legal. Mas isso é bobagem. A gente ama mesmo assim. Essa daqui está passando. Essa daqui é a Uanyan. É. Catleia Intermédia. Aqui, ó. Coisa linda. Sua plena formação. É, época de Catleia Intermédia. E essa aqui também tem identificação, ó. Aquele problema de placa apagada. É. E essa daqui é essa mil... Mais uma miltonia que eu vou roubar um pezinho. Eu não vou roubar mais. É brincando, gente. Jamais faria isso. Vamos lá para o Dendróbio. É festa do Dendróbio. Cerulho. Albo. Tipo. Esse aqui é o Albo. E aqui tem o tipo. Meu Deus. O Dendróbio maluco. Não sei se dá para vocês verem. Está muito alto. Denfal por todos os lugares. Aí está. Essa partezinha aqui. É onde fica Dendfal. Dendróbio. A céu aberto. Louca. Nós vamos moldar isso. A gente vai trazer uns sombrites para cá. Pronto. Aqui estamos no segundo corredor. O corredor de lá é o corredor das Wandas. E aqui é Catleia. Não tem sombrite. Mas a gente vai trazer um sombrite, sim. Isso aqui merece. O que você tem aí? Olha, a Lange vai florir. Tem duas lastes lindas, Lange. A Encíclea. A Encíclea. E aqui temos um instante. Isso aqui é Deifau. 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 Nós vamos... Vamos. Pronto. Então a gente vai... Isso aqui é só... É realmente... Ela não tem tantas quantas coisas não, né? Mas... Tem nenhuma. Aqui, ó. Um síriozinho é esse. Também sem identificação. É, as plantas dela que nem as minhas. Não tem identificação. Todas as minhas plantas têm identificação. Eu tenho que botar. Porque aí... Vamos lá. Vamos lá. Uma falen... Ah, falenopsis. Grudada na parede. Olha o enraizamento. Gente, isso aqui não é fio. Isso aqui é raiz de planta. Aqui é que é um penduradorzinho. Mas isso aqui é raiz, ó. Desta falenopsis aqui. Ou da... E da vanda também. Grudada na parede. Essa raiz vai bater onde? Meu Deus, não tem fim. Aqui um chifre de veado. Esqueci o nome do... Deixa eu mostrar mais uma vez. Uma miniatura. Ah, é o presente que eu dei pra ela. Vocês lembram aquelas falenopsis que são minhas filhas? Que fui eu quem fiz? Eu dei pra ela, tá? Que bonitinha na sombra. É isso mesmo. O que é que nós temos mais? Tem alguma coisa florida aí? Mais dendróbio anósmo. Muito cheiroso. Suculenta. Por todos os lugares. Eu não tenho... Eu tenho a mão pesada pra água. Vocês sabem, né? O que vocês estão no meu refrigerante? Eu tô com uma suga. Eu só fico no café. Olha ela ali, ó. Responsável pela beleza. Não bote não, eu. Já entrou. Já entrou. A gente veio fazer essa visita gostosa. Mostrar essas plantas. Essa velhinha do cabelo branco. O meu, o dela vai ficar branco. O meu não vai ficar peruca, né? Não vai ficar branco nunca. Eu vou ficar com 100 anos de cabelo... Eu vou ficar com 100 anos de cabelo... Ninguém nunca vai ver o cabelo branco. Maiká, essa é a My Love? É. É a My Love, hein? Olha só, coisa linda. Deixa eu ver o que é que tem... Meu jeito, é muita... Agora a casa dela é maravilhosa. Porque ela construiu a casa no meio do terreno. Fez um corredor do lado, um corredor do outro. Deixou a frente e o quintal pra colocar a planta. E aqui, ó... Assim... Particularmente, eu não gosto desse lance de botar na parede. Porque a planta gruda. E ela tava me falando que vai fazer uma reforma na casa, entendeu? Então vai ter que tirar. A piedade vai ter coragem, né? A piedade é quem vai vir fazer isso. É. Porque você tem que pegar a planta e você tem que ir com a espátula aqui, ó... E sair tirando a raiz. Maltrata demais. Então não bota a raiz. Não bota a planta na parede. Porque aqui tem muita planta. Muita planta. Eita, que tem uma coisa nóia pra aqui, piedade. Oi. Tira daqui e bota no local mais visível pra quando ela for pra isso. Olha o tamanho da parede. Olha o tamanho. Que planta é essa? Eu nunca vi isso. Não. Cadê a identificação? Tá novo. Meu Deus. Olha o tamanho. Parece uma carambola. Olha isso. É enorme. Menino, que coisa linda. Adriana, essas plantas estão... Não, gente. Não tá ressecada, não. É porque aqui é nordeste. Eu sei qual é essa aqui. Ela molhou e meia hora já foi a água. Que planta é essa? Ela tá folhida. Não tem porque eu vim pra cá. Ela é uma verdura. Menina, muito linda. Esqueci o nome dela, mas eu sabe. Olha pra isso. E o enraizamento se chama adubação. Olha a raiz. Isso se chama adubação. Se você não... A lubízia. A lubízia. É, todo mundo é apaixonado por essa planta. Existe uma coisa, aquela história de que ninguém consegue cultivar. Isso é verdade, piedade? É, não. A gente consegue. A minha tá lá. Consegue cultivar. Piedade me deu uma lindíssima. Tá lá em casa. É esmeralda essa. Essa é esmeralda? Ah, deixa eu ver. Acho que foi isso. A gente pegou e ela abriu. Pegou e ela abriu. Vixe. Ela já estava se soltando. Olha pra isso. Linda demais. E é grandona. Ela cabe na minha bolsa. A gente levar sem ela ver. Cabe na minha. Menina, que coisa linda. Deixa ela aí. Gente... Ai, meu Deus. Eu andando aqui é até pra mostrar. Tem que fazer assim. Olha pra isso. Que coisa linda. Só catilé. Esse espaço aqui ela reservou só pra catilé. Vamos recapitular. Lá na frente a entrada não tem nada. Aí do lado direito ela fez o Vandário e Rosa do Deserto. Só. Tem umas 150 Vandas. Ela é rica. Não é fiatada, né? Somos rica. Somos rica. Que pode comprar planta. Aí desse lado aqui ela colocou ali na frente. Delfal e dendróbio. Não, delfal e dendróbio. Todos os dendróbios lá. E epidêndros também. Tem epidêndro? Tem, né? Tem não. Epidêndro não tem não. Só tem aquilo ali, né? É, só aquele. E aqui só catilé. Deixa eu voltar pra que vocês vejam até o... Olha, pronto. Dali até aqui. Gente, tem que fazer em câmera lenta a piedade. É. Porque é muito lindo. Olha só. Começa daquele muro verde. Daquele final. Tudo ali. Dali pra cá é só catilé. Eu vou fazer assim pra que vocês tenham noção de onde ela pintou a parede de verde. Eu acho que deu... Olha, a labiatra tá com cheia de dia. Baixinha pra flor, ó. A labiatra agora foi ali. Olha o tamanho da torceira. Provavelmente isso daqui ela comprou na exposição. Era um pezinho de nada. Aí ela... Foi. Deixa aquela... Ele recife. Foi. Aí sim. Aí a gente continua e vai até onde os olhos alcançam. Aí, uma hora... Tudo catilé. Tudo catilé. A catilé. A dona Alda, ela trabalha na exposição com uma piedade. Entendeu? Então, assim... Tá com acesso a tudo, né? Tudo novidade. É. Ela... Olha só. Mas, catilé. Tem alguma coisa atrás de mim porque eu tô andando de costas. Entendeu? O enraizamento. Olha o enraizamento e desenvolvimento e floração. Isso se chama o quê? Adubação. Tem que fazer adubação. E a piedade já ficou de vir aqui pra dar uma reforçada no adubo novo que ela comprou ali que eu não conheço. Entendeu? Gente, olha pra isso. Completamente enraizada. Não tem como tirar essa planta daqui. Tem como mexer, Adriana. Não tem como mexer nessas coisas. Olha pra isso. Enraizamento. Perfeito. A dona Alda tá pensando que a gente vai almoçar aqui. De onde que ela se entra na cozinha? Não, ela disse que nós só saí daqui quando almoçar. E eu, que eu já não gosto, pronto. Aqui eu não saio meu. Só saio quando eu encher o bucho. Ótimo. Olha, isso aqui provavelmente é valquiriana. Não vou mexer não. Valquiriana. Mas era pra vocês verem o enraizamento da planta. Olha pra isso. Mas aqui tudo isso é valquiriana. De onde pra onde? Daqui. Pronto. Ah, pronto. Aqui, ó. Aqui é a última catiléia. Pronto. Aí daqui de onde nós estamos pra cá é tudo valquiriana. Isso aqui é tudo valquiriana. É. Não, aqui já não é valquiriana. Aqui é uma caneluda. Aqui é valquiriana. É. Ah, não. Vou tirar. Tira aí e mostra aí, pessoal. Olha pra isso que torceira linda. Agora você me pergunta se tem identificação. Não tem identificação. Com as amareladas do sol. Meu Deus. Consegui. Muito alto. Tudo isso aqui. Valquiriana. Gigantesca. Mais valquiriana. Gigantesca. Gente, essas pintinhas brancas na colchonelha não, tá? É sol mesmo. Porque não tem sombrita aqui. Mais valquiriana. Mais valquiriana. Tudo isso aqui é valquiriana. Pronto. Então, recapitulando. Olha aqui. Pronto. Esse espaçozinho aqui. Até esse vaso aqui. Pronto. Daqui pra cá é tudo valquiriana. Desse vaso pra lá, só catileias. E a gente vai agora. Tem um terceiro espaço. Toda casa de orquidão tem que ter os pets. Tem que ter os pets. Né, Miguel? Miguel, craque dos pets. Das aves. Ah, agora aqui nós estamos no terceiro ambiente. A imagem agora. Mas a gente vai lá pra dentro, pro outro lado. Aqui é um mix, né? A piedade conhece mais, porque a piedade vem mais aqui. Aqui é um mix. É. De plantas. Vamos lá. Acho que o sol tá melhor lá. Variadas. Variadas. Pronto. Essa aqui é a recicla. Eu acabei de... Vi a... Tira ela de lá. Traz pra cá, pra frente. E essa mocinha aqui, eu acabei de fazer um repasso. Dendróleo anósimo. Está com flor. Muito lindo. É. E cheirou. Muito lindo. Mas eu acho que a imagem é aqui. E aqui é o pai das plantas. A mãe é a dona Aldo. Ele é o pai das plantas. Vamos lá pra esse lado. Agora aqui o sol fica melhor. Agora sim, Adriana. Eu tô mostrando até o meu quintal, Adriana. Tô cheio. Eu tô mostrando tudo. Mostrei até o marido. Sim. Aí aqui já é um espaço menor. Esse daqui é um mix de tudo, né? É. Aqui é um mix. Aqui tem de tudo. Aqui nós temos caquiléia. Nós temos dendróleo. Tem um epidêndro. Sabe o que eu achei que tinha falta aqui? Do epidêndro denticulato. Aqueles simplesinhos. Aqueles corais amarelinhos. Não tem, né? Eu vou trazer pra tu. Lá em casa é assim, ó. E é? Tem o vermelho. Tem o coral. Tem o grande, pequeno. Eu sou apaixonado. Eu encontrei um aqui, tá? Então provavelmente... Mas como ele tá sem flor, a gente não sabe. Mas provavelmente é daquele coralzinho. Ai, meu Deus. Olha pra aqui. Pronto. Isso aqui é um mix. Aí ela bota tudo aqui. Como tem uma bancada ali do outro lado, então ela faz os plantios. Isso aqui não é uma rosa... Não é uma rosa do deserto. Faz os plantios lá e traz pra cá. Depois que as plantas se adaptam, depois que elas enraizam e tal, elas vão pra lá pro lugar dela. Mas olha só. Gente, é muito espaço. É muita planta. Isso aqui tem mais ou menos 5 por 5. Esse tamanho aqui é o orquidário da piedade. Não é piedade. Esse tamanho aqui é o tamanho do orquidário da piedade. Só pra vocês terem uma ideia. E a piedade se faz quando vem pra cá. Tu já viu isso daqui? É. Não é a Maria sem vergonha? É a Maria sem vergonha. Agora dessa cor eu nunca vi nenhuma. É linda essa laranja. Pode quebrar um garimpo. Que linda ela que ela vai pra amores. Tem pé ali, tem pé ali. Ó, tu me vou lá. Vou colocar na frente da minha casa. Pra toda vez que eu olhar pra ele, lembrar. Dá? Olha. Tira ele daqui. Traz ele que eu vou fazer outra muda. Já tá amarelando. Dendroga é anósmo. Gente, não pode. Tem que fazer muda deles. É. Então, olha só. Que coisa linda. Pronto. Agora aqui. E ela vai poder falar o jogo. Vamos modificar isso. A gente vai aproveitar que tá aqui. Já vamos... É, porque se não fizer alguma dele, ela progresse. Gente, é o dendroga é anósmo. Vamos lá. Dá pra ver? O dendroga é anósmo. Ele é lindo. Floresta e tudo mais. Só que, quando ele fica assim, ó. Muito... Essa, ó. Já tá se partindo. Entendeu? Vai com mais claro o lado do lado. Tá mais claro. O que que... O que que acontece com esse danado? O que que acontece com esse danado? Olha só a ponta dele. Começou a amarelar. Começou a ressecar. Então, tem que fazer muda, entendeu? Tem que cortar. E fazer daqui. Fazer outro pé. E é o que eu vou fazer. Eu já fiz um ali, não foi? Foi. Já fiz a limpeza em um. Já mudei. E agora eu vou fazer nesse outro. É. Pois é. E tem um denfal junto, né? Tem um denfal. Mas aí a boca é tudo de sol, né? É. E aí? Então, vamos encerrar. Deixa eu vir pra cá mais uma vez, piedade. Vamos recapitular. Dona Alda. Oi. Dá um tchauzinho aí. Que a gente vai se despedir. Tchau, tchau. Deus abençoe. Deus abençoe. Tá vendo? Seu Mariana é o pai das plantas. Pronto. Então, aqui é o fundo do Ju Quintal. Como vocês... Um espaço de 5 por 5. Isso aí, se não se larga ele, não. Isso aí vai rolar a minha cara, porque depois eu vou mostrar. Olha, vamos... Gente, é um ambiente tão gostoso. Desde a hora que a gente chegou que a gente tá vendo isso aqui. Porque ela fez a casa no meio do terreno. Tá bom. Como é? Olha, a piedade tá dizendo não, 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 não. Que ela não... Vamos sim. Então, aqui, ó. Aqui, 5 por 5. A casa é no meio do terreno. Isso aí é muito gostosa. E aqui é o corredor. Aqui é o corredor das catilhas. Piedade, eu vou voltar até a frente. Bora? Vamos. Aqui é o corredor. Isso aqui, gente, é uma coisa linda. Agora tá faltando a piedade. A piedade ficou de vir aqui pra dar uma caprichada na adubação, né? É. Pra ele estimular a floração. Porque tem planta demais. Ela tá mais... Olha a Ludisa, coisa linda. Ela floriu, porque já murchou. Olha aqui, já cortou até as astas. Muito bonita. Quem tem essa planta deve estar encantado. Uma gendróbrica anósima. Vocês viram, né? Olha o tamanho do corredor de catiléia. Olha, mas Wanda grudada na parede. Gente, não faz isso. Porque depois pra tirar dá uma dor de cabeça. Judia demais das plantas. Então isso aqui é só Wanda. Aliás, só catiléia. E esse espaço de rosa do deserto, minha gente. Que coisa linda. É verdade. Muito bonito. Gente, hoje é domingo. A gente veio só fazer uma visitinha aqui pra ela. E pra trazer aquele tronco que tá ali no chão. Tu mostrou a suculenta dela gigante? Ai, vamos ver a suculenta. A suculenta. Gigantesca. É, porque... Ó, que dófilo. Vamos mostrar de uma por uma. Ela gosta de tudo. Olha essa coisa linda. O pessoal chama de alface, né? É. Ovo e senão. É outro nome. É outro nome. Essa aqui é... Tudo... Tudo suculenta. Tu tem quase todas essas em casa. Tu tem algumas, né? Tem algumas. Tem algumas. Olha, eu mostrei essa aqui que foi o que eu dei. Olha pra aqui. Coisa linda. Eu dei um bebê e tá aí se mostrando. O muito bom da suculenta é que você faz uma muda assim, brincando. Olha, eu dei a ela. Como é? Eu dei isso aqui a ela. Cadê, cadê, cadê? Aqui. Eu achava que era o parafuso, mas não era. Não, não. Muito lindo, gente. Muito bonito. Aqui mais suculenta, mais suculenta, mais suculenta. Meu Deus do céu. Agora eu vou fazer um canteiro. A piedade começou a me dar umas rosas do deserto. Eu já fiz lá um espaço só com rosas do deserto. Aí agora com o orquidário novo, depois de pronto, eu vou fazer um cantinho só pra... Suculentas. Suculentas. E cactos, né? Suculenta e cactos. Que é uma coisa que eu não tinha por conta do espaço. E aqui mais... Era pra ter identificação. Todas essas plantas têm um nome. Cada uma tem seu nome. Mas... Aquela coisa, né? É. Não botam aqui mais suculenta, mais suculenta. Cada... Linda. Olha que bonitinha, piedade. Gostei dessa. É. A rosinha, né? A rosetinha. A rosetinha. É. Ai. Deixa eu pegar aqui. Coisa linda, gente. Olha pra isso. É muito bonitinho. É. Muito bonitinho. Tudo muito lindo. Mais uma rosa do deserto aqui, ó. Belíssima. Belíssima. E eu tenho certeza que vai sair uma daqui pra mim daqui a uns dias. Gente, vou me despedir, piedade. Aqui nós estamos em Maceió. O dia tá assim. Ensolarado. Maravilhoso. Maravilhoso. E a gente vai fazer essa visita. A gente vai, na verdade, trazer o tronco fazer essa visita. A gente já ia embora, mas parece que o almoço não vai sair daqui sem almoçar. A gente vai ficar por aqui pra almoçar. Mas, gente, é um local, ó, é uma energia desse casal. Positivíssima. Meu Deus, quando a gente entra aqui, chega e sente aquele calorzinho gostoso. Quando a gente entra na casa de uma pessoa que a gente se sente assim, confortável. Foi esse casal. É, são maravilhosos. Maravilhoso. Eu quero vir aqui mais vezes. Juro a vocês. Não, a gente vai vir que eu vou trazer o sombrito pra ela. Gente, muitíssimo obrigado. Obrigado. Agora, pra você que tá em casa, não fica aí. Terminou de assistir esse vídeo? Pega o gancho, vai visitar alguém, hein? Não é. Vai visitar alguém. É tão bom, é maravilhoso. É. Vê aquela pessoa, assim, especial. Pensa alguém em alguém especial, assim, um amigo, sabe? Vai visitar essa pessoa. Chega lá, dá um beijo na bochecha, como eu fiz aqui com ela quando eu cheguei. Sabe? Pra ter uns momentoszinhos de felicidade, não é? É tudo de bom, realmente. Tudo de bom. Um beijão. Fiquem todos com Deus. Tchau. Beijo a todos. E a gente vai sair daqui. Quando a gente sair daqui, a gente vai comprar as falenopsis pra quê? Pra fazer o ato de casamento. O boquê de noiva pra o dia 30. A gente já vai providenciar isso. Beijão, gente. A gente vai falando baixinho porque ainda tem outras pessoas na casa, viu? Tchau, tchau. 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 Tchau.